E aí galera do TV Paraújo, estou aqui em Janduiz e estou vendo ali na frente o meu amigo, cantor Briola Salles, o melhor forrozete do Brasil vou perguntar, tirar uma prosazinha aqui com ele E aí Briola? E aí meu parceiro Sátiro Araújo, minha galera de Paraújo meu Rio Grande do Norte que prazer estar aqui com você meu irmão, que felicidade Prazer é meu cara Eita, tamo junto Sátiro Briola Oi Agenda Eita, agenda nesta sexta-feira, 28 de junho eu vou estar no Rastapé, Casa de Forró, Ponta Negra dia 29 eu vou estar na cidade de Monte das Gameleiras dia 30 na cidade de Andorinha, na Bahia e a vida continua no próximo final de semana, dia 5 eu vou estar no Arena Milso, lá em Natal também no dia 5 eu vou estar no 6 e Ponto, Parnamirim e no dia 6 de julho é a grande vaquejada do Parque Veras aqui em Campo Grande, está todo mundo convidado Forrozão do Briola, Roberto Faneirão e o meu parceiro Márcio Show, que está estourado, viu Sátiro? É verdade E dia 6 também eu vou estar na cidade de Areia Branca se Deus me permitir Briola Oi Paraú é a cidade que você tem mais fãs Então, na verdade tem fãs e tem familiares também a família da minha esposa lá de Paraú eu considero minha família também que bom, graças a Deus, que o povo de Paraú na verdade, Paraú e o Rio Grande de nosso inteiro tem uma familiaridade bacana comigo assim, como eu com eles, né Sátiro? que bom, graças a Deus A minha mãe lhe amava, cara Ô, rapaz Eu tenho saudade de quando você ia lá pra casa comia aquela galinha aquela panelada, né? Infelizmente Deus levou, né? Deus levou, mas eu tenho certeza que ela está em um ótimo lugar e está lá em cima orando por nós, com certeza rezando por nós, viu Sátiro? Amém, a vida segue, né? A vida segue, viu? Vamos levantar a cabeça e continuar a vida Briola Oi Eu queria que você mandasse um alô especial para o cara que disse que você é a voz do forró do Brasil Quem é o cara? E Raílson, lá de Paraú Meu parceiro e Raílson Muito obrigado pelos elogios e Raílson Muito bom saber disso, viu? Obrigado, obrigado pela força Agora tem um cara lá em Mossoró o nome dele é Henrique Henrique Ele trabalha com empresa de filmagem Sim Você pode ter fãs pelo Brasil inteiro agora o fã número um no Brasil é Henrique Bora Henrique, mercadoria minha galera de Mossoró aquele abraço Valeu Henrique Obrigadão por tudo, meu irmão meu camarada Briola Vamos nós, Sátiro Muito obrigado Prazer estar aqui contigo, cara Prazer é todo meu, cara Felicidade Eu queria que você pedisse a galera aí pra se inscrever na TV Paraú Então, gente TV Paraú surgiu agora No YouTube Uma ideia desse cara no YouTube TV Paraú E tá bombando Tá bombando Ele tá aí seguindo os artistas E tá dando certo Tá dando certo Segue lá TV Paraú No YouTube Meu parceiro Sátiro Araújo Tamo juntos Valeu, Briola Um abraço Tchau Tchau, garoto Valeu Tchau 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 Tchau